Oi meus amores, bem-vindos! Eu sou a Miriam Clemente, sem inscrição do meu canal Roubando o meu canal? Oi meus amores, eu sou Miriam Clemente E eu sou a Chiquinha O pão de ló e o recheio que vou usar no vídeo de hoje, eu vou deixar o link na descrição do vídeo No vídeo de hoje nós vamos fazer um bolo especial para o dia das crianças Um bolo bem colorido, uma forma diferente de rechear e que as crianças vão adorar Primeiro, a gente vai cortar o pão de ló Mas antes, se inscreve no canal da minha vovó, deixa o like no vídeo e aperta o link da notificação Para não perder nenhum vídeo da minha vovó Primeiro nós vamos cortar o pão de ló em tis, um dedo, um centímetro cada um Primeiro vamos marcar Eu gosto de marcar o pão de ló com a faca Eu gosto de marcar o pão de ló com a faca Aí eu corto com a linha de nai Colocamos o primeiro disco na bailarina E com uma faca pontuda nós vamos cortar esse primeiro disco Só para vocês entenderem, é isso mesmo, tá? Que vai ficar, nós recordando Vamos separar esse e fazer nos próximos discos a mesma coisa Agora, a gente vai pegar a assadeira do mesmo tamanho do bolo que nós lançamos Forra ela com o plástico, esse saquinho, o saquinho normal que vem do supermercado, tá? Forra o fundo dela e as laterais, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar a primeira massa que é a que ficou por embaixo, que nós lançamos, tá? Vamos colocar esse ciclo Aí nós vamos pegar a outra parte e colocar aqui no meio Por quê? Eu quero que vocês entendam o que a gente vai preencher As partes vazias, nós vamos colocar recheio, tá? Como eu disse no começo do vídeo, é uma forma diferente de rechear a bolo Esse recheio que eu vou usar no bolo de hoje, eu vou deixar na descrição do vídeo Onde não tem recheio, você vai completando, mas da altura da massa Não deixa o recheio ultrapassar a altura da massa, tá? Pra ficar por igual Ó, alisa com a espátula Estão percebendo? Que tá da mesma altura que a massa Agora vai ser assim Onde tem recheio, eu vou colocar massa, certo? E agora, onde tem esses espaços vazios aqui, nós vamos preencher com recheio Do jeito que tá aqui, se você quiser molhar com uma calda, é bem-vinda a calda Mas é opcional, tá? Não é obrigatório, não Eu vou molhar o meu um pouquinho Você rega assim, desse jeito Não, cuidado pra não encharcar, tá? Amém 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 A última camada eu vou colocar ela inteira, aí você aperta bem e pode molhar essa, tá? Pode umedecer ela com a sua calça. Meus amores, o que eu vou fazer agora? Eu cubro com plástico filme o bolo já todo recheado, deixo 10 minutos no freezer, tá? Apenas 10 minutos no freezer para ele filmar bem, para a gente poder desenformar ele e decorar. Para colar o bolo na minha base, eu vou passar um pouquinho de recheio do próprio recheio. Agora a gente vai passar uma camada fina de chantilly em volta do bolo. Meus amores, agora eu vou usar o bico perlê. Esse daqui, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Perlê, eu fiz o quê? Eu peguei o chantilly, coloquei várias cores, eu fiz verde, amarelo, aí é do seu gosto. Eu quero um bolo bem colorido e bem alegre. Aí com o bico perlê, eu vou passar em volta do bolo, uma cor de cada. Depois eu vou vim com a espatula alisadora e vou alisar esse bolo. Vocês vão ver que efeito lindinho que vai ficar. Vamos lá! Vamos lá! Conforme vai alisando o bolo, Aí a gente vai limpando o excesso para ele não voltar e não manchar as outras cores, tá? Agora, pessoal, é a decoração. A decoração é a criatividade de cada um. Eu vou mostrar como eu achei o jeito mais fácil para fazer essa decoração usando confeitos, chocolates, o que você tiver, pirulitos, casquinha de sorvete. Fazer uma decoração bem legal e bem divertida para a criançada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto